Eu recebi laranja, abobrinha, pimentão, eu recebi ainda gengibre, eu recebi chuchu, recebi aqui maçã, cebolinha interessante, coco, brócolis, abacaxi, café, essa geleia orgânica que eu tô louca já pra testar, morango, recebi castanha, alface que tá lindo, couve-flor que eu amo, couve e ainda recebi o meu cheiro verde. Gente, o meu cheiro verde que tá aqui no fundinho, gente, não sei se dá pra ver direito, vou pegar aqui pra vocês, o meu cheiro verde que tá lindo. Recebi tudo da Pomar da Serra, eles entregam aqui em São Paulo, capital, vocês podem comprar avulso ou mensalmente, tá? E tem um super desconto para as leitoras aqui do blog, vocês comprando, usando o cupom VAMOSMAMANES, vocês ganham 10% de desconto, isso mesmo. Muito bom, né? Olha, já vou testar todos os produtos. Eu amei, obrigada Pomar da Serra. ��, consistently. Eu sei lá,�. Não sei lá. Não sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Se vai lá.